Opinião, são dois ídolos da história recente do clube, mas o Flamengo não deveria fazer loucuras por Gabigol e Bruno Henrique. Flamengo conversa com Gabigol e Bruno Henrique por renovações de contrato. Flá já planeja 2024. Com a chegada de Tite, que estreia no Flamengo na próxima quinta-feira, 19, contra o Cruzeiro, no Mineirão, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Mengão já pensa na próxima temporada e quer renovar os contratos de Bruno Henrique e Gabigol. O primeiro tem vínculos se encerrando em dezembro e interessa ao Palmeiras, enquanto com camisa 10 a situação é mais tranquila, já que o contrato vai até o fim de 2024. O jornalista Mauro César em sua coluna no All Sport trouxe a informação que o Flamengo está perto de renovar com Gabigol até 2028, com aumento salarial e bônus por meta. Já Bruno Henrique deseja um contrato de três anos para permanecer no clube carioca. São dois jogadores históricos do clube da Gávea, mas a diretoria flamenguista não deveria fazer loucuras financeiras pela dupla. Gabigol não merece aumento salarial. Gabigol ainda tem mais um ano de contrato e vive uma péssima fase. O camisa 10 do Mengão não faz um bom ano, tanto que vem convivendo com o banco de reservas dos últimos jogos. Apesar de toda idolatria que o jogador tem com a nação rubro-negra, Gabigol já recebe um alto salário e não vale a pena aceitar dar aumento salarial ao jogador. Ele precisa provar em campo que ainda rende em alto nível para exigir um contrato milionário e longo. Bruno Henrique, por sua vez, voltou de uma grave lesão nesta temporada e já tem 32 anos. Não é certo que o camisa 27 vai conseguir render em grande nível por mais três anos. Atualmente, BH está jogando bem, mas o futuro ninguém sabe. Um novo vínculo por dois anos ficaria justo para todo mundo. A diretoria do Flamengo não deveria entrar em leilão com o Palmeiras. Tudo tem limite. Fique sempre por dentro das últimas notícias e atualizações do Flamengo. Esteja atualizado sobre as contratações, jogos, desempenho da equipe e muito mais, acompanhando o nosso canal. Se você é um verdadeiro rubro-negro ou simplesmente um apaixonado por futebol, não deixe de compartilhar este vídeo com seus amigos e familiares que também são fãs do Mendão. Vamos espalhar a paixão pelo Flamengo juntos, clique no botão de compartilhamento e mantenha a chama da torcida acesa. Até o próximo vídeo.